As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A campanha nacional contra a poliomielite começa nesse sábado, dia 15 de agosto, e se estende até o dia 31. Além da vacinação contra a poliomielite, a campanha também visa a atualização da carteira de vacinação. Serão vacinadas contra a poliomielite as crianças com idade entre seis meses a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença provocada por vírus que afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia irreversível dos membros. Sábado, dia 15 de agosto, será o dia de mobilização nacional e o posto de vacinação do centro, em Tapes, estará aberto das oito horas da manhã até às dezessete horas. Traga seu filho e vacine-o contra a paralisia infantil.